E aí galera, beleza? Estamos aí com mais um vídeo Só que hoje traremos aí aquela caverna, galera Que é o tutorial do jogo Né? Aqui é um local de sabedoria Aqui é onde a gente vai relembrar aí os Comandos de combate Beleza? Eu sei que eu tô atrasado Mas como eu quero registrar todas as dungeons do jogo Eu tenho que colocar essa aqui também, né? Deixa eu só conversar com esse cidadão aqui, ó Vê o que ele fala Belezinha, então aí vamos relembrar aí O sistema de combate do jogo As artes da guerra Beleza? Então vamos lá Olha o Dering aí que tem um sistema de combate Bem cadenciado Quadrado, usa item pra baixo Você troca ali, ó Os itens do atalho ali, ó Né? Então vamos lá continuar aqui Encontramos aí a nossa graça da caverna aí O cais de graça Tá um textozinho explicando, né? Explicaçãozinha Tutorial bem bacana, cara Vamos aqui ativar a graça E aí qual o nome dessa graça? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Gruta da Sabedoria Beleza Então vamos aqui explorar a Gruta da Sabedoria Encontramos aí mais um inimigo aí O primeiro inimigo, né? Da gruta Redefine câmera Então aqui eu posso travar a câmera do inimigo E aí eu posso Caminhar ali Focando nele, né? Se eu não travar a mira nele Olha como ele vai ficar Ele vai virar, né? Ele fica mais livre, né? Pra poder caminhar Porém quando eu travo O personagem fica totalmente focado nele Um jogo que começou a fazer isso Foi o Zelda, né? Legend of Zelda Ocarina of Time Ataque, né? Mão direta e duas mãos A gente pode O ataque aqui Ensinando a usar Frentiços e encantamentos, né? Você coloca Apertar o direcional ali pra cima Ele troca os encantamentos Os frentiços E você precisa estar equipado Com selo Ou com um cajado Alguma coisa Pra poder você estar Conjurando, né? Esses encantamentos E frentiços Eu mesmo vou precisar trocar ali, ó Vou precisar trocar Vamos usar essa pedrada aqui, ó Tô com selo também, ó Equipei o selo Vou usar Apertei L1 aqui, ó Ele usou a magia, beleza? Agora ele quer que eu me defenda, né? Com o escudo Apertando L1 Agora eu vou poder Vou trocar ali, ó Apertar o direcional esquerdo, né? Pra poder usar o escudo E vamos nos defender Tá aí Defendi e ataquei Próxima dica É A esquiva, né, cara? Você usa o direcional esquerdo, né? A alavanca esquerda ali, ó É O analógico esquerdo E aperta o círculo Ele dá um rolamento Ou então você aperta Simplesmente o círculo Ele dá um passo pra trás, né? Ó Travei a mira Apertei o círculo Ele dá um passo pra trás Ó Né? E aqui eu posso Usar o rolamento E elimina o inimigo O combate aí Muito bom desse jogo, hein, cara? Você é louco, meu irmão Pular, né? Uma coisa que eles adicionaram aí na série Souls Segurar o direcional esquerdo E apertar o círculo Você dá um rolamento Lembrando que dá pra usar o arco também nesse jogo Armas em duas mãos, né? Aumentar a força em 50% Muito bom aí, ó E aqui vai ser o quê? O tutorial Enquanto trava em um alvo Aterna o alvo, né? Posso mudar ali, ó Tá naquele lado, a esquerda Agora não dá direito, ó Então você pode mudar o alvo, ó Esquerda, direita Esquerda, direita Aqui ele ensina a usar o arco Só que eu não coloquei nenhum arco nesse personagem aí Mas é bem tranquilo, galera Usar o arco, tá aí, ó Bem tranquilo Como vocês forem usar aí Testem nesse inimigo Habilidades, né? Muito legal Uma coisa bem legal Que eles colocaram aí nos jogos Que antigamente não tinha, né? No primeiro Dark Souls No segundo Aí no terceiro Eles já colocaram as habilidades Aí a habilidade dessa espada Que eu estou usando O agachamento, né? É o modo Stealth do jogo Que eles colocaram também Fica melhor Se você se aproximar dos inimigos, né? Acerto crítico, né? Que você pode acertar Atacando o inimigo pelas costas Você chega ali perto Aperta R1 E ele dá um acerto crítico Quebra de postura Uma coisa bem legal aí Que eles colocaram Se você atacar pulando, né? Ou então um ataque carregado com R2 Ou você ataca apertando R2 Ou você É... Dá um ataque segurado Isso ajuda bastante A quebrar a postura dos inimigos Beleza? Com essa arma aqui Não vai dar pra fazer isso Porque ela Tá muito forte, né? Ó, apesar de que o inimigo Até aguentou o ataque, né? O próximo ainda aguenta Mas depois que a gente Viver jogando aí Com o personagem mais Com o nível certo, né? Provavelmente dará certo Esse ataque de marica Que foi uma adição Bem legal Que eles colocaram no jogo, né? Pra tornar a gameplay Mais dinâmica, né? A luta contra os chefes Facilita Porém, na minha opinião É... Quanto mais dinâmico o jogo Melhor Mais divertido, melhor Eu sou a favor da diversão, tá ligado? Então eu acho que isso aqui Torna A gameplay mais dinâmica, cara Que você morre e volta aqui Rapidão, ó Pro boss, né? Eu gostei disso aí Dessa estátua que eles colocaram aí Tá aí o boss Será que eu vou até Com pulo? Não, vou usar Ah, cara Vou usar o contra-ataque Defensivo aí, ó Você defende e aperta R2 Imediatamente Que ele vai dar o contra-ataque Que é bem legal também isso aí, hein? Ó Sobrou a postura Dá o crítico Coisa linda, hein? Ah, doido Meus amigos Aí os boys derrotados aí Da... Gruta da Sabedoria Muito legal Essas cavernas aqui, hein? Do Elder Ring Gostei bastante, cara Pronto Terminamos aqui A nossa dungeon aqui A nossa caverna aqui Tá aqui a nossa recompensa Aprendemos mais um pouco aí Sobre o combate, né? De Elder Ring E ganhamos aí um gesto Força, galera Força Que você consegue aí Zerar Elder Ring Beleza? Galera Tem aquele item ali Ó Quem estiver assistindo Sober Como é que pega aquele item Pode deixar nos comentários aí Por favor Que eu não sei até hoje Como é que pega aquele item ali Pessoal, muito obrigado Quem assistiu aí Tá aí mais um episódio aí Dessa série que eu tô fazendo Pra poder registrar Todas as cavernas, né? Todas as dungeons do jogo Catacumbas Túmulos Beleza? Muito obrigado Quem assistiu aí Valeu, tem mais Tchau Fui Tchau Tchau